Assinando a alternativa que está de acordo com a norma escrita padrão. Então vamos lá, vamos observar aqui. Vinícius Júnior revela que conversa com Mbappé e diz esperá-lo. Quem espera, espera alguém. Concorda comigo? Então, nesse caso, deveria ser o verbo transitivo direto. Então não cabe lhe, mas o. Beleza? Esperar quem? Alguém. Então, nesse caso, esperá-lo. No Real Madrid, em breve. Beleza? Não posso aqui, então aqui a questão escobra da gente, né? O conhecimento de pronomes e de regência. Vinícius aqui, sem acento, por ser uma paroxia terminada de tongoral, né? You, seguido de S, teria acento? Teria. Só que é um nome próprio, então a gente não pode condenar essa forma sem acento, porque é nome próprio. Beleza? Vamos à frente. Sei que não o interessa a conversa. Então, olha só, o verbo interessar. Então, veja bem, ó. Sei que não o interessa a conversa. Sei que a conversa, sujeito, não interessa a você. Então, ele é um verbo transitivo indireto. E, nesse caso, não lhe interessa. A conversa não interessa a você. Está vendo aí? Tranquilinho. Vamos que vamos. Observando aqui. Que teve com seus superiores. A conversa que teve. Você teve conversa com seus superiores. Aqui, o que está correto. Então, já dá para perceber que a questão cobra o emprego dos pronomes O, A, O, S, As, os quais são objetos diretos, e o LH, LH, que são objetos indiretos. Beleza? Letra C. Há remédios que podem lhe matar. Alguma coisa mata alguém. Então, podem O matar ou A matar. E, por isso, sempre é importante consultar um médico. O verbo matar é transitivo direto. Então, o O é o objeto direto. Ou A. Beleza? Ou ou A. Beleza? O verbo encaminhar. O sujeito oculto eu. Eu encaminho. Então, quem encaminha? Encaminha alguma coisa, o requerimento, que é o objeto direto, a alguém. Então, nesse caso, olha só. Encaminho-lhes o requerimento. Lhes aqui o objeto indireto. Para que seja apreciado pelos advogados. Letra E. Sua sentença será corrigida pelos magistrados integrantes do nosso corpo docente. E lhe oferecerão comentários. Oferecerão é um verbo transitivo direto e indireto. Ele está no futuro do presente. Note que esse Q, ele é o sujeito. Beleza? Ele é o pronome nativo, é uma função de sujeito. Comentários é o objeto direto. E o LH é o objeto indireto. Aí você observa que, mesmo oferecerão estando no futuro do presente, não é mesóclise, é apróclise, porque Q é a palavra atrativa. Então, tudo certinho aí. A alternativa é a que a gente marca. Tudo bem?